E aí pessoal, estamos com mais um vídeo de Skylander Giants, mas antes de começar o vídeo deixe seu like e inscreva no canal. É isso aí pessoal, vamos continuar nossa jogada aqui em Skylander Giants, agora parece que temos que, pela história, recuperar umas peças do navio aí que vai levar os nossos personagens de uma ilha para outra e vamos começar então a jogada, pega aí. Mas eu posso, eu vou fazer a substituição do boneco, ah é uma coisa que a gente descobriu logo que a gente terminou o vídeo, que a gente tem um outro caveirinha, outro personagem aí, que é esse daqui, põe aí, vamos dar uma olhada, nós temos aí, calma, deixa eu ver, chop chop, aí, então vai lá, tá no nível 100, ele tem um escudo, é muito bom, isso é legal, parece, como que usa o ataque? É só você perdeu os botões, né? Ah, o boneco parece bem legal, tinha o que eu queria estar falando, é isso aí. Mas vai ficar ainda melhor, só precisa encontrar um caminho através daquelas climas, é bem o que você falou mesmo. É. 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 Acho que ele apelou a Butchaiti. Cara, não trouxe a mina? É, vamos saber no teste, calma. Como esse negócio é isso daqui? Coloca na tela, mostra na... Isso. É bem bonzinho. Impressa aqui pra mim. Assim ó, temos esse negócio aqui, que é de uma outra linha, temos outros. Então, aí, se você colocar aqui no negócio, vamos ver, peraí, olha lá, um brinquedo no portal Alpha Power não pode ser usado com este jogo, por favor, retirar o brinquedo, já era. Então, quer dizer que as minhas... Vamos testar outras coisas que tem. Sim. Tem aqui o diamante, ó. Vamos lá. Também não, então pode esquecer, esses aqui já são... A ovelha também não vai funcionar. A ovelha. Também não. E tem o martelo também. Onde está o martelo? Ah, tá perdido aí. Bom, vamos continuar a game play aqui com esse personagem. Ele anda um pouquinho esquisito. Eu tô com uma... Acho que ele vai precisar de um giant aqui. Não, não. Mas agora, inicialmente, você pode usar esse carinho aí. Ele até está com nível 6, é bom pra dar uma... Você devia ter pegado isso daí, ó. Destrói essa planta que ela vai ficar gostindo, esses cachorrinhos aí. Pega a bomba. Tem uma bomba ali, ó. Você usa a bomba pra explodir. Não precisa pegar um giant, né? Não, cara. Pega lá. Pega a bomba. Joga lá no muro. Nós longe. É... Você tem que acertar a parede. Pera aí, ela vai voltar. Ela vai voltar. O game, ele não é feito pra travar com o giant. Vai lá. Joga aí. Só algumas coisas que você precisa necessariamente do giant. Vai lá, ataca ele. Isso. Já deu tudo aí, ó. Aí. Aí, fechamos aí mais um pedaço. Vai lá. Segue o mesmo padrão. Pegar a bomba. Pega essa moeda aí no chão, ó. Tô perdido aí. Cara, cadê a bomba? Ela fica aqui. Você vai ter que pegar, levar ela até lá e atirar na parede. Vai. Atira na parede. Não dá pra fazer isso mesmo. Não. Vai acabar a contagem. Atira na parede. Vai exprimir em cima de você. Eu errei. Ó, quando você... Dá pra quebrar essa parede com o giant? Dá. Dá pra quebrar com o giant. Aparece o símbolo dele aí no chão. Aí você vai ficar só jogando com o giant. Vai lá. Vai embora. De novo. Lá. Vamo outra parede que você vai precisar da bomba. Eu preciso pegar o giant nesse daqui. Eu preciso... Não preciso ficar voltando. Eu quero parar com o giant. Ah. Faz o jogo todo com o giant então. Já que não vai usar os outros. Vai lá. Já. Pode entrar agora na pontinha. Usar um Skylander de um elemento em particular nas áreas do mesmo elemento dá a eles mais poder e experiência. Bom que você tem a narração e não tá em português. Tá bem legal. Vai. Tem todos os caras aí. Melhor aí o meu personagem aí. O chopp chopp. Empurra a caixa ali. Tá vendo a seta azul? Empurrou uma. Empurrou duas. Agora você sobe aí. Aí. Ó lá. Vai lá. Coleta o ouro ali ó. Vamo Joval. Ixi. Muito bem. Realmente. Percebi assim, uma expertise. Pega o ouro. Tá na mão, cara. Meu. E eu. Carmo eu vou lá pegar o ouro. Carmo eu vou lá pegar o ouro. Pelas barbas de merda hein, viu. Dá pra ver esse aqui? Ai você é voltar tudo ó. Tá voltando pro início da fase. Eu não sei ver. O mapa é meio que aberto aí nesse trecho. De novo, você vai precisar da bomba ou trocar pelo Giant, vai, troca pelo Giant, já que você tá desesperado pra botar um Giant, pronto, parece que deu, ah, foi, tá meio enferrungado, não mexe, senão ele sai, vai lá, o cara é gigante, pega aí, detona, ele tá no nível 7 também, aí, ali você consegue pegar, pega lá os itens que eles deixaram, tem uma pedra, uma pedra ali, quebra aquela pedra, ah, tá, o grande que eu acho melhor, é o de fogo, né, que eu usei no negócio passado, vai, elimina, vai lá, solta aquele negócio aí, tem alguma coisa aí, ó lá, aperta o Y, ae, puxa o Y, isso, aí você traz aqui o negócio, fechou, vai lá, pega o baú lá, aperta o Y, o Y, isso, aí, não, pancada de itens aí, vai lá, dá pra quebrar essa pedra? Não, não dá, essa pedra é, parece que eu não joga no buraco, não, não cai, não cai, não cai, ele é travado na área, vê se tem mais alguma coisa aí na área, que sempre tem uma coisinha escondida pra você performar completamente a fase, pegou, é uma vitrola que precisa ir na, no dirigível, Ah, sério? Viemos buscar isso aqui? Você tem razão, Kali, vamos ser sérios, olha, nosso motor, neste momento, não passa de uma família de coisinhas escondidas, eu gosto desse gente, tá bom, chegamos aí em mais um trecho, a força de um guaxinim bravo para ser mais o que você quer? Pode, tira aí, vai, é, põe aquele lá que tava, o que tá com nível 6, que você tirou, não, mas aí você escolhe um daqui, pergunta, bom, ele quer que eu escolha um que, não, calma aí, eu tô vendo aqui, faz um tempinho que eu não utilizo os meus preferidos, vamos pensar aqui, vamos ver esses caras aí entrando no game, bom, esse é o meu preferido, pessoal, que eu já joguei bastante aí, até a versão do, e ele já tá level 15, então ele já tá bem turbinado, eu joguei a versão do Skylanders do Xbox One, que eu zerei, aí nas minhas conquistas dá pra ver isso, então faltava o Giant e eu corri atrás do game do Xbox One, pra fazer a pontuação, mas... Mas é de um Giant. É. Pega aquele monstranzinho. Pega um Giant pra quebrar a pedra, vai quebrar o país. Calma, pegamos a chave, coletamos o ouro, vamos abrir isso daqui. Aquela pedra que ficou pra trás. Peraí, calma. Substitui aí, põe um Giant aí pra mim. Eu vou pôr esse daqui, professor. Põe, põe um da planta aí. Eu vou pôr esse. Tá bom, mas não. Aqui tem um Giant que eu consegui, ele é o tipo, pelo que eu me lembro, é lendário esse carinha. É, você avisou. Eu tô logo pra gente falar. Ele é um pouco diferente, ele tem uma cor mais... Nossa, você viu que o meu jogo? Ele é da versão... Como que é o nome? Da versão dele? Ah, ele é tipo um lendário, lendário. Não, eu tô com o tipo dele. Eu quis ser nome. Ele é um Giant. diferente. Não, mas eu tô vendo tipo que fica aqui embaixo, voando. Ah, ele é engrenagem. É. Então, eu tô esquecendo. A gente precisa, mas a gente precisa estudar melhor essas nomenclaturas, porque quando eu fui fora, faz um tempo que eu vou ter uma pedrada na galera ali. Você percebeu que dá pra usar a pedra pra você. Eu sei. É uma casinha ali também. Olha, olha alguns mais negócios. Sim, claro. Eu tô de olho. Não, eu queria um calma. Calma, calma. Relaxa. Só pra deixar a chave lá. Troca lá. Põe aquele homenzinho lá que a gente tava, que tava no nível 6. Eu queria muito deixar ele... Isso. Põe o espadinho aí. É o meu? Esse. Vamos pôr esse. Eu tenho meu, o seu. A gente vai jogando. Olha, ó. Shop Shop. Tá no nível 6. Eu vou dar uma evoluída nesse carinha. O outro que tem que dar uma evoluída nesse carinha aqui, ó. Nesse Giant. Eu vou destruir tudo aqui. Nossa. O que deu? Tô falando com uma... uma lã. Tranquilo com o estilo. Eu tô destruindo sua casa de vozes. Fica à vontade. Se encontrar qualquer coisa, eu digo. Fica à vontade. Pra você encontrar qualquer coisa, pode explodir. Esta cidade costumava ser um belo lugar para passear, fazer pinturas, essas coisas. De qualquer forma, você sempre pode buscar refúgio em uma casa como esta. E fica à vontade. Se encontrar qualquer coisa, eu digo. Aí tá passando uma instrução. Só porque o modo de ação do cara é meio... É. Você quer das coisas? Vamos lá. Vamos arrolê aqui. Vamos ver qual que é. Ó, tem um Paranauê aqui que eu nem sei o que é, ó. Tesouro lendário. É isso que tem que ficar de olho. Que tem essas coisas escondidas aí. E o papai gosta bastante de destravar conquistas no Xbox. Embora não seja o... não seja o mais mestre dos mestres. Eu acho que tem alguma coisa aqui que dá pra passar por cima, ó. Parece que tem uma... Será que não tem? Tem alguém? Não, eu acho que tem que ter algum caminho. É... Mas... Ali, 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 papai. É a saída. A saída? Ah, não tem não. Vambora. Continua no nosso rolê, vai. Querats lá. Aí queramos aqui... Tararuration. Aí vê os pontos aí... Esse carinha... É oque? Ele... 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 Opausa. Ele é tipo essa flecha aí, gente... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Even speed guy in the flying. Um daầu ranging de fogo acabou ficando extremely Promes só. Não, Manda será, a galera! Faz parte da evolução Ele podia usar no próprio time Acontece A gente vai fazer o nosso da Fia aqui Vai descer Ali tem uma pedra para pegar o Jain Tipo, várias Pode fazer a substituição? É, pode fazer a substituição Como você quer? Pega o mesmo que a gente usou O de fogo? É, vai o... Podia ser aquele outro lá Hothead Esse é bom Esse cara aqui, ele tem um poder É, olha aí Não, mas ele tem um poder Porque tem uma evolução Tem um lugar Tem um lugar que você verifica A evolução dele Você vê os golpes que ele vai dar Que você pode escolher também Selecionar Aí tem... Você tem que abrir mão de algumas coisas E seguir um outro caminho Se eu não me engano Nossa, esse aqui é um grande negócio Ah, esse aqui já... Basicamente essas pedras Estavam aqui para a gente usar Esse poder é meu preferido Porque aí os cara vem e morre Troca aí, vai Já que não tem mais nada aqui Não, tem uma pedra ali, pega Ah Um tesourinho aqui Tesouro Vamo lá, quer ver? A galerinha está ali Tudo turbunceando ali Ó aí Ó, pedrado Então eu vou pegar o outro aqui Tá de boas, ó Tá vendo aquele pergaminho? É lá Aquilo lá é para a gente pegar Olha, eu achei que eu senti Não tinha um dedo só aqui Para fazer o... O strike que gostaria Pode trocar? Fazer a questão de nada Não, deixa eu... O que que é isso aqui? Uma cadeira? Não, não, não Pega a resumadinha ali Troca aí o... O tiozinho Pô, chama ele de volta lá O chopp-chop Aê Chopp-chop... É... Vamo com ele aí Se ele quiser pôr esse carinho Ele ficou meio de fora da brincadeira Por um tempo Cadê? Deve ter alguma coisa aqui Para pular escondida Tem que ter um caminho aqui Eu já sei como tu faz isso Será que é aquele ali? Papai É Eu já... Eu já sei como fazer isso Tá, mas vamos... Pera aí Calma aí Agora é a minha vez de dar uma jogada, né? Vamo lá Tem que ir na casinha dele Calma, tem mais aqui Mas tem a primeira... O que você esqueceu? É É É Achamos a casa Você vai deixar o diamante para fora? O diamante lindo É Legal Entra na casa dos outros Quebra tudo É E aí o cara... É legal Você é meu amigo É que você gostou da sua casa Volte para me visitar um dia Agora que aprendeu onde eu quero Sky Stories Que boleza não, mano Vamos para a próxima casa Você quebra tudo do cara e... O cara manda você voltar para visitar ele Ah, normal, tranquilo Com a água não Às vezes não quebra essa da casa do cara Ah, aqui tem um... Um pratinho de... De açúcar E tem um fogãozinho aqui bacana Tipo aquecedor Vamo lá... Ali cabe É... Vamo abrir aqui E a outra tá ali com os caminhos Use o escudo Se você bater com os caras ali com o escudo Se você... Dá uma escudada nele que tira... 20 damage 20 de damage Usa o escudo Relaxa Você não sabe dizer, cara Pequeno gafanhoto E um escudo dele Eu sei São vários golpes Relaxa Eu tô ligado Vai! Vai ali em cima! Calma! Ah, já tem que vir aqui mesmo Você tá madando Ok É... Faz a substituição Não! Você esqueceu coisa pra cá Mas a gente vai ter que voltar, meu... Meu querido Olha, sim, eu sei, mas... Vai, faz Pega o pergaminho, né? Pegamos aí o item lendário Pergaminho da história encontrado Covas de Chomp Vamos ver aqui Ficar parado esperando que mais Chomps venham comer você Normalmente é perigoso Há aqueles que gostam de cair várias e várias vezes Nas covas de Chomp especiais Deve haver algum tipo de recompensa lá embaixo Ou será que todas essas pessoas são simplesmente malas? Papai, abre ali Peraí, calma Você fica muito acelerado Pronto, já abriu Só que tem ali um negócio que nós deixamos pra trás Troca aí pra mim Põe um Giant aí pra abrir esse negócio Vamos ver Vamos que vamos Isso aí galera Vai, 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 vai É isso aí Eu acho que ele tinha um Ah, esse aqui é o poder especial dele Tem uma galera que tá aí Fechou aqui Eu sei que eu não Tive na foto Olha Virou o Supermer Olha Tem mais poder aqui Se você usar o É uma bomba É só pra atirar na galera Então agora entramos aqui nessa área Vamos ver o que o tiozinho vai falar pra nós Só vi que está procurando um motor no mercado Eles costumam ser bem caros É, está procurando um motor É, é sentindo Pra fazer o indivíduo funcionar Olha ele aí Motorzão Certo Você está nos vendendo este motor Por uma moeda de ouro Certo E se quiser comprar mais produtos de alta qualidade Cara, eu gostaria do ligado do carinho ali Do som de caminhão Conforme o que combinei com o Skylander O que? Vai colocar quem? Onde? Certo Então temos música e este motor Vamos ver o que vai rolar aí E agora? Passa com a tralha Vai lá, estamos seguindo para outro caminho agora então Acho que nosso sistema de navegação está quebrado Vamos quebrar a cara no meio do oceano de chocolate Isso não pode estar certo, pode? E vamos chegar num outro trecho Não terminou ainda Nós continuamos na área Deixa eu rolar aí as conversas Não dá nem pra passar Agora Eu vou pegar um sensei giant Abrir uma porta no bar Tem mais alguma coisa ali pra você poder Mas Eu vou fazer uma Pode substituir Eu vou tirar esse giant Eu vou fazer a substituição desse cara Cadê ele? Esse aqui Eu vou por esse carinho Consolta ele aí Eu tô logo com a terceira Tá no level 10 Tá bom isso aí Tá, então vamos terminar de evoluir Comprei esse personagem usado Veio junto com o portal Aí Olha lá Eu acho que justamente é aqui Que você consegue operar As habilidades Daqui Presta pra mim Como assim? Eu não faço a mínima ideia É Ó Aí você consegue Estatísticas Chapéus Troféus Ah, mexe Mexe nesse aqui Melhorias Pra ver se dá pra Fazer ele virar a moto Pera aí, ó Pessoal Justamente aqui você consegue Evoluir E aqui tá travadas as evoluções Você tem já algumas aqui abertas E aí você chega na última evolução Parece que ele já alcançou já Pelo que eu tô vendo aqui Será que você consegue a moto Desse cara aqui? É Pera aí Troca o personagem Vai ser esse aqui Que tem a moto Vai, vamos lá Cuidado pra eu não derrubar Aí vamos lá Vamos dar uma olhada Nessa parada aqui Pronto pra mais uma melhoria mágica Continuar Muito bem Volte quando quiser Ih, acabou Bem-vindo Pronto pra mais uma melhoria mágica Sim, continuar Muito bem Volte quando quiser Volte quando quiser Ué, não entendi Pera aí Será que eu apertei errado? Não entendi Eu apertei no botão Continuar Ah, tem que apertar o A Aceitaram Aceitei Muito bem Volte quando quiser Enfim Não foi Não dá Substitui Você não vai usar o Eu vou Tira esse daí Hum Esse negócio Essas dúvidas De trocar de boneca É um grande problema Viu Põe a outra figura aí Eu tô pensando Acho que eu vou para o Dar Ai, coloca aí Derruba o machado Então vambora Isso daqui parece um giant, não? Parece Ele já com chapéu aí É, deve ter sido Não, não um giant não Ele é um personagem normal Tá pra... Arrebenta aí Ele leva o mob Isso também veio No... Concrei ele... Ai, cara Pera que essa planta aí Essa planta arrebenta Porque... Olha... Saiu Do que que tem Fez um mil Tem... Tem uma pedra aí no meio Quebra tudo aí Quebra tudo aí Tem um... Eu acho que você consegue Cair na lateral Aí, ó Desce aí Pula aí Pode pular, tranquilo Fala com o tiozinho Aí, o mineiro O quê? Estas minas já são bem perigosas Sem que você passar isso Estas minas são perigosas Beleza, vê aí, ó Pega aí Pega a moeda Pega a moeda Pega a moeda Entra lá no... Não, aí você não está Você entra na mina aí Pra procurar... Calma Ah Você vai precisar de um cara da montanha Troca Mas esse aqui tá bom Ó, peraí Não, não tira Não tira Deixa eu ver Pega o... Ah, eu vou pegar o Scorpion O que? O brinquedo no portal Não pode ser usado Um brinquedo no portal Deixa eu ver Eu acho que esse cara aqui Ele... Ele é... Ele é novo Então... Vê esse daqui Vê se vai Também não vai, ó Tá fora Tá ó Então põe esse daqui Deixa eu ver se esse aqui vai Vê se esse aqui vai Aí pronto Pô... Pode o quê? É normal Tem uns que são de outras séries Mas avançadas Joga Quando a gente fizer Ó Deixa eu fazer um negócio Vamos lá Ah, eu posso pôr esse Giant? Põe, põe lá Vai, substitui Já que você quer substituir Caraca, legal que isso Fica Acabou Olha isso com o chapéu Que legal É, isso aí eu... É, eu comprei Eu tenho uma loja Esse daí usado Também Vai lá, vai lá, vai lá Caraca, legal esse cara Vê, você vê todos os poderes dele Eu não gostei particularmente Mas... Ah, eu gostei Aí ó, tem uma picareta aí Justamente que eu acho Que é pra você abrir Essas pedras azul aí Ó Bate nela Mas eu consigo quebrar Com o meu poder Poder Aê Pega lá os itens Calma, deixa eu dar uma volta aqui Eu vou quebrar Preciso os itens aí Que eu quero destravar com tudo Com esse game, tá Caraca, ele deu um raio óleo É, ele tem um laser aí Raio de cristal Pega lá a bomba Olha a fera Calma, vou Eu fui pra cá Você tava destravando Ó, e tem moeda aí Que você largou Ó, a bomba é pra explodir Justamente esse caminho aí Não dá pra explodir demais Não Ah, dá sim Mas a bomba Ela arrebenta tudo de uma vez Ah, eu preciso Vê o que que tem lá Que você não viu lá pro final Um presente aí Não dá pra quebrar Vai precisar de uma chave Vamos cobrar a chave agora Aí ó, dá pra estourar tudo É pra aí que você precisa da bomba Deixa eu pegar esses mentinhos Não, você tem que ir lá nas pedras Cinco, quatro Joga Nossa Dá pra passar Passar um susto com você Não, eu falo Vai Só pegar as amulis Joga aí Mas já dá pra passar Mas o resto é o Não Aquilo é o Deleu Deleu Olha Eu vejo ele como se não trago Ah Como é que eu tô rando de mira Ah, é bom esse poder Não sei como se não gostou Oh my god Oh my god Vai Entra lá Quebra aí Esse negócio É porque eu joguei outro Outro game Skylander no Xbox One E eu achei meio Meio nerfado Esse cara Olha lá Arrebenta aí 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 você tem que chacolhar com o Wilson E vamos com o Wilson Billy Mills Pega aí os itens Você tá deixando coisas pelo chão A informação Sempre bem-vinda Olha lá Mais coisas aí Pra você Coletar Até uma Uma porçãozinha de ouro Aí Nós coletamos a chave A chave que queríamos E aí Tem outro caminho Pra mais tesouros Ali embaixo Dá pra cair aqui? Não dá Dá a volta Quebrar tudo E entrar Ah aqui eu já fui Por aí eu acho que dá pra descer Ah vai lá Aí ó Ali ó Segue lá em frente Não mas eu vou ver Se eu for pra quebrar Ali Muito bem Vai 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 aí Vai aí Fechou fechou Tá vamos lá Se eu for gasto assim Aqui Bem extensa aí Debaixo É um bom trecho Então agora você vira aqui Vai lá na porta agora Vai vai Smithsonian Vai Pegue um presente Chacoja ele Com o Y Pra abrir E ganhou Uma coroa Muito bem Uma coroa Com uma sirene Um belo Head Vamos lá Põe aí Põe sim Põe sim Põe Pronto Tem mais velocidade Agora Agora você tem que sair da mina É só voltar, caminho contrário E cara, eu achei esse cara que é muito bom Não é por aí, não é por aí Não é por aí Também não é por aí Aqui Aqui, como o José Eu vou fazer A conclusão das figuras do Giant A mais nova moda De Quantum MIG 29 Ah cara, primeira vez eu gosto Vai lá no canhão lá E é Y, perto do Y Atira na muscadeada Calma, 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 não sei mirar É, só você botar o direção no alvo Como que atira? Põe o alvo na bolinha que ele tá mandando Que é um treinamento, ó lá, pronto É isso, agora você atira no muscadeado Atira em 3 travas Ae Aperta aí, aperta o botão Eee Ae Caraca, ele mudou a baú? Eee Ele conseguiu Ah, para de tirar Aham Vai lá Caraca, ele tem um mísseis no ombro Você viu isso? Olha lá, tem um... É, já Paranáui aí pra você descer, ó Outra caverna? Não, entra na caverna, entra na caverna Vamos explorar o negócio Você não viu que ele tem um negócio? Ih, vai precisar de um cara do fogo Tira, põe um cachorro Põe um cachorro Não, um cachorro não Põe um cachorro é legal, hein? Eu vou pôr esse cara aqui Ah, tá bem legal, tá? Eu ia pôr o Giant, mas eu não pôr ele Ele chama Hot Dog esse daqui Esse aí é o Eru, pôr Vai lá Eu ia usar esse Giant, que mais? Ah, tudo bem Cuidado do céu pra... Ele anda no fogo? Eu ando, anda no fogo, ó Eu vou gravar o meu caminho Pode ir Calma, eu tô deixando os poderes Ah, ele anda no fogo Ele simplesmente é um É pra isso Calma, deixa eu buscar os poderes deles Ah, ele... Ah, eu tô deixando os poderes É bom esse cara aí Esse daí eu comprei zero bala Comprei na cartinha Esse daí tá no nível 7, tá? Dá pra evoluir bastantinho É, eu joguei pouco Vai, pede o Y aí Perdão Aê, ganhou um chapéu Pra que que serve? Eu não sei Põe aí, põe o vestir aí Vai continuar Vestir, sim, põe aí Põe o chapéu nele Pronto Agora tá bem personalizado Tá personalizado Tá style Agora sim que tá style, hein, filho Olha, olha isso Bonito Bonito da mãe Vai, vai, vai Procura aí Tá, acabou? Ah, é isso aí Era só pra conseguir o chapéu de Scrader aí Eu gostei É, achei legal Fechou então Então segue com esse aí Vai, já está aí Não tem mais nada, caralho Não sei A saída Continua com ele Vai embora Pula lá no Ah, eu queria fazer uma jogada com o... Como aqui? Vai, tem que pular aí mesmo Agora você empurra aí as pedras Pode ser uma fadinha Persephone Olha lá, tem que pegar aquela pedrinha azul ali, tá? Tá vendo? Eu posso pegar o cara aqui? Pode, pode trocar Calma, calma Põe de volta Eeee Tá malvando o negócio aí A compulsão do... das figuras Descobrindo a compulsão em figuras do Sky Lander Vai Ah Empurra esse troço aí Vai Vai porque é bom Vai 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 Você tinha que arrumar aquelas pedras, pra fazer uma ponte Empurra de volta ali Olhe lá, você vai atravessar Tá vendo Aí, dá uma volta aí, coleta aí o que tem aí, entra aí no canhão, você vai destruir aquele negócio, põe a mira lá, que é uma espécie de teste. Aí, ok, aí agora põe a mira nos cadeados, vai, vai aparecer um monte de carinha aí, atira nos carinha, tá bom, acabou, vai lá, não dá pra entrar de novo não, tem que ir na água, é perfeito pra mim, daqui você tá com problema aí de escapamento, daqui pra mim, coletou a safira ao, o que, a alada, isso, é uma borboleta com uma pedra no meio, vai, quebra aí esse negócio, Como que usa o Healer, é que era pegado com a bússola, coletou a bússola, era o objetivo, aperta continuar, aperta o ar, pronto, Não, eu acho que já deu um vídeo bem cumprido, porque gente, vamos terminar a pena desse vídeo, hein. Flynn, temos que procurar o ermitão, lembra, precisamos encarar a estrada, podemos levantar a âncora, capitão? Aí, vamos pé na tábua então, vamos seguindo aí, esse barco tá bem destruído, né, é um dirigível, bom, pelo amor ainda me leva aí, Já conseguimos a bússola, o motor, sim, é, com uma estrela de novo, foi meio pouquíssimo, né, fechou, continuou, navio do capitão flying, Vamos finalizar a hora que aterrissarmos aí, parece que ainda vai demorar um pouco até chegarmos ao nosso destino, É, ali tá o nosso personagem da saída, seja o que for que esse ermitão tenha visto, eu espero que compense o tumulto, Igual isso, que tal ficar à vontade e explorar um pouco o navio? É isso aí, vamos ver se tem alguma fala, não, é isso aí pessoal, o vídeo já deu um tempo suficiente, Nosso segundo rolê Skylanders, Giants, e continuamos em um próximo vídeo, se você assistiu, Deixe seu like e inscreva no canal, é isso aí, fiquem bem, valeu!